Oi gente, eu lembro de uma entrevista que o Drauzio Varela deu uma vez, falando que ele está cansado de cuidar de pessoas, às vezes com câncer no corpo inteiro, metástase, muito doentes e num processo de culpa, porque eu somatizei, porque no meu processo, porque me falta amor próprio e todos esses processos. A gente tem às vezes um excesso de autoanálise, nem tudo é autossabotagem. Então, recentemente aprendi numa aula de Kabbalah, que a gente precisa substituir o ideal de lugar certo, hora certa, tudo na sincronia, por haja o que houver. Haja o que houver, estarei inteira, conectando com um grupo de ajuda, no processo de autodesenvolvimento, vou falar disso amanhã, às 20 horas, esse processo de culpa e de vergonha, no processo de autodesenvolvimento. Para você participar dessa aula, sem custo financeiro, o link aqui embaixo do vídeo, tá bom? Ou na bio, espero vocês, até mais.